Deixa eu voltar. Na sala de aula, nós copiávamos tudo, lembra? Que a gente copiava e depois resolvia. Agora não precisa copiar tudo deitado, já pode colocar lá, letrinha A, copiar tudo em pé e resolver. Terminou? Vai pra letra B, tá bom? Então, bora lá fazer, turminha. Eu posso copiar? Não, não tem necessidade, porque senão não vai dar tempo, Gabriel, tá bom? Já pode ir copiando e fazendo. Eu vou copiar aqui também e vou fazer, porque depois vocês vão me mandar a foto dessas atividades. E eu vou cobrar, hein? Quem não me mandar a foto, eu vou mandar um recadinho no individual. Porque tem gente que não manda. Terminei uma já! Tá bom, não precisa falar, não. Pode ir fazendo. Bem rapidinho. Ó, presta atenção na hora de montar de adição, hein? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, porque senão a minha conta fica errada. Caíque, entrou? Não estou vendo ele. Tá entrando. Tá entrando? Tá entrando. Caíque, eu vou copiar as contas, meu anjo, pra resolver, tá? Pode copiar aí, né? Tá. Tá. Ó, tá bem fácil. Então tá bom. Pró, sabe a conta C? É. Não dá pra fazer que nem a gente faz, tipo, 653, aí faz ali que tem o cossete. Ah, peraí, a conta C tem um número a mais, peraí, 387 vezes 6. Ai, pronto. 387, eu coloquei 384. Não tem problema. Pró, as contas de... de vezes, é pra colocar a consciência, as coisas... Não, conta de vezes não tem consciente. Tá, peraí. Como que você monta a conta de vezes? 387 vezes... Eu fiz isso, é que eu tava em dúvida, eu coloquei assim igualzinho, então. Cossiente é só na conta de divisão. Não tem problema. Vamos falar no máximo. Espera aí que eu tô respondendo a mãe do Caíque, que ela quer saber se o Caíque entrou na aula. Ouviu, Caíque? Sim, Pró. Sim. Qualquer dúvida, perguntar. Oi, Ana. Oi, Ana. Tem uma tablada aqui na parte... Aqui na última página, eu posso usar ela? Claro, pode usar, sim. Ô, Pró, as letras, as questões que tem duas bolinhas é as contas de divisão? Isso mesmo, a letra F, G e H são contas de divisão, tá bom? Ok. Ok. Tchau. 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 Obrigada. Obrigada. Sim, por enquanto? Sim. Sim. Vamos, João! Vamos, João! Vamos, João! O Pro, a conta F é inexata ou exata? F? Hum? Vou fazer agora, por aí. Aí você fala a F, a G e a H... A F é inexata. A F é inexata? Ok. É que eu tô fazendo ela aqui agora e eu já sei que pra eu não me atrapalhar inteiro aqui. A G também é inexata. Todas de dividir são inexatas, tá? Ok, obrigada. Gente, tô na última de divisão. Depois você vai fazer a correção de todas? Não. Vocês vão mandar pra mim, que eu quero saber como que vocês estão. Só pra avisar aqui que não pode contar pra mamãe, não. Pra falar, tá certo, vou mandar pra professora, tem que mandar direto, né? Isso mesmo. Mas eu abro na casa, eu queria colocar no Gabriel. Quem falou? Gabriel? Eu. O que foi, Gabriel? Abaixa o áudio. Minha mãe tá lavando com o áudio. Ah, tá. Entendi. Tudo bem, Kaique? Tá boa. Tchau. 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 Tava treinando, pronto. Tem que treinar a divisão. Tudo na vida é treino. Quanto mais a gente treina, mais a gente aprende. Como? Deixa eu ver. E aí a gente não esquece jamais. Como andar de bicicleta. Bicicleta. Treina, treina, treina. Depois tira a rodinha. E aí sai sem rodinha por aí. No meu caso eu vou ter que andar de rodinha bastante. Porque eu ia ganhar uma bicicleta de aniversário. Agora eu vou ter que treinar com rodinha. Depois andar sem rodinha. Depois eu vou fazer trilha com meu pai. Isso mesmo. O Davi Ramalho saiu? Ah, apareceu. Tava escondido. Tava bonito, Ravi. Davi. 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 Achei. Pronto. Fala, Rafa. Eu já terminei. Eu já posso mandar? Você terminou tudo? Uhum. Pode mandar. Tá. Só que aí eu vou pedir pra vocês esperarem um pouquinho que eu vou buscar meu celular, tá? Porque eu não posso olhar aqui no computador, senão eu vou compartilhar a tela com vocês. Tá? Mas já pode mandar que eu vou olhando. Então vão fazendo aí que eu já volto, hein? Tá. Tá. Ai, ai. T Juizinho. Tchau. 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 Oi? Todas de divisão... Todas de divisão são inexatas. Não. Por enquanto, não. Mandem. Não sei se você vai ver as de cima das primeiras. Ficou um pouquinho fraco na foto. Ó. Pessoal, presta atenção na hora de montar a conta de adição. Olha só. A conta de adição, eu tenho 3, 6, 7, 8. Eu tenho com unidade de milhar. Depois eu tenho o número 240. O 240 vai ficar na centena, na dezena e na unidade. Depois eu tenho 25. São dois números. É dezena e unidade. Olha só o que vocês já fizeram, pra ver se está correto. Teve gente que me mandou foto que já está errado. Dá uma arrumadinha. Confere lá. Pronto. Eu tô fazendo bem nada as contas. Não. As contas são 20, né? Eu avisei desde o começo. Tá certo. Confundi. Desculpa. Tá bom. Achei que eu ia ter que fazer tudo. Mas eu acho que eu ia ter errado aqui. Esqueço. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Esse é segur. É peryção. Eu sou. Obrigado. 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 Então, olha só, a Rafaela já me mandou, já pedi pra ela fazer algumas alterações, o Vini também. Então, quem for terminando, vai tirando foto e mandando. Já tô quase acabando, só falta de divisão. Tá bom. Ó, presta atenção na hora que a gente faz a conta de divisão, que tem gente que sabe que tem que colocar um número lá no quociente, mas não coloca. Por exemplo, 2, 4, 9, dividido por 2. Colocou lá o 1, multiplicou, colocou o 2 como resultado, abaixou o 4. Sabe que é o 2? Só que esquece de colocar o 2 aqui. Já põe o resultado aqui, ó. Eu primeiro preciso colocar o resultado no quociente, pra depois colocar o resultado da multiplicação do outro lado. Acabei de te mandar, ó. Tá, vou olhar. Tá, vou olhar. Oi. É, eu já pus, é... Mas por que que eu falo, não? Não precisa. É, me dá conta do meu filho. E precisa, pra eu ter certeza que eu quero. Fala, Henrique. O Prô, os últimos é qual conta? As últimas? Ah, você não tá vendo? Amor, eu tô vendo aqui... É de divisão, amor. Ah, tá. Esses dois pontinhos significam divisão, tá? Tá bom. Obrigada. Nada. Agora, conta de divisão, aí vamos nós. Não, tem conta pra arrumar. Vou te mandar agora. Não, não, tem conta. Não, tem conta. Não, não, tem conta. Não, tem conta. Oito. 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 Cinco. Quatro. Ae. 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 Cinco. O. 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 Sabe a. A. Ae. A Divisão. A Primeira Divisão. A. É, eu desço o resultado da conta. Como assim desce o resultado? Você vai dividir oito por quatro. Aí você vai olhar na tabuada. Quatro vezes esse número vai dar oito. Quatro vezes... Quatro vezes quatro. Hoje é dois. Dá dois. Dá dois. Então o dois fica no seguinte e o resultado da multiplicação vai para baixo do oito. O Procris... Só um minutinho, Gabriel. Aí você faz a subtração, João, e aí desce o nove, que é o nove. Tá. Tá bom? Fala, Gabriel. Pronto, terminei. Eu te mandei a foto das minhas contas que eu terminei. Tô com o celular aqui na mão já, tá? Eu só quero mostrar uma coisa para vocês. Prestem atenção na hora da multiplicação. Olha só. Quanto que é seis vezes o número sete? Olha aí na tabuada de vocês. Quanto é seis vezes o sete? Quarenta e dois. Quarenta e dois. Eu posso pôr o quarenta e dois aqui? Não. Não. Tem que deixar o dois e subir o quatro. Ó, o dois fica e o quatro vai lá para a dezena. Aí o que eu faço? Eu multiplico quem? Quem? Quem eu multiplico aqui agora, pessoal? Seis vezes quanto? Seis vezes oito. Quanto que é seis vezes o oito? Quarenta e oito. Quarenta e oito. Eu tenho que colocar o quarenta e oito ou eu tenho que somar com esse mais quatro aqui? Eu tenho que somar com mais quatro. Eu tenho que somar com mais quatro. Então, quarenta e oito mais quatro vai dar quanto? Cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Aí o que eu faço? O dois fica e o cinco vai lá para cima da centena. Primeiro, então, eu tenho que multiplicar e depois somar o número que está lá em cima. Não pode esquecer disso. Tem gente que está esquecendo. Pronto, eu também já te mandei a foto. Tá bom. Pronto, eu tenho que ir lá em cima. Eu já falei. Ajudando ou olhando o celular. Eu não conheço esse tipo de ajuda. Eu não conheço esse tipo de ajuda. Eu não conheço esse tipo de ajuda. Aonde você vai fazer 12 vezes 6? Você está fazendo qual conta? A conta do AC. Você vai fazer 6, 7, 9, dividido por 6. Você vai fazer 6 dividido por 6. 6 vezes que número que vai dar 6? 6 vezes quanto para dar 6? 6 vezes quantos? Olha na sua tabuada. Estou olhando. Não, você não estava olhando. Pro Cris, a gente... 6 vezes o 1. 6 vezes o 1. Então, onde você vai pôr esse... Ô, Pro, mas eu estou na C, não na... Na C? Ah, Gi. É. Não estou na Gi. Você falou que estava já na divisão? Eu te mandei as fotos. Tá bom. Quem mandou as fotos... Mandei a correção. Mandei a correção. Tá bom. Você vai fazer 6 vezes o 7. Do jeito que eu expliquei. Eu estava fazendo essa conta. Agora é pouco. É que deu 7 vezes 2. Aí deu 42. Eu coloquei o 4 em cima do 2. Do 8. Ah, o 4 em cima do 8. Aí o que você vai fazer? Você vai multiplicar o 6 agora vezes o 8. Você multiplica 6 vezes o 8. E vai somar com o número que está aqui em cima. Entendi. Primeiro você multiplica e depois você soma. Entendi. Tá bom? Tá bom. Felipe, fala pra mim. Lá na letra E. Qual é o número que ficou de resultado na unidade de milhar? Ficou noventa e sete. É nove? É nove. Ah, tá bom. Então essa letra E tem que refazer, tá? Ah, não. Pronto. Quatro. Desculpa. É o quê? Quatro. Ah, então. Quatro tá certo. Ok. Ok. Pronto. Fala, amor. Aqui na D. Como que eu vou fazer a continha aqui no final? Sete vezes o quatro. Ué, quanto que dá sete vezes o quatro? Aí eu vou ter que somar o quatro sete vezes? Olha na tabuada. Quanto que é sete vezes o quatro? Vinte e oito. Vinte e oito. Tem algum número em cima do quatro pra somar? Não. Não? Ó, o nosso tempo tá acabando, hein? Tem. Então soma com o número que está lá em cima. Pessoal, quem for terminando, me manda a foto. Tá bom? Combinado? Ai, Prô, não deu tempo de copiar todas as contas.